E mano, eu com a Org nunca, nunca, se eu abrisse uma Org hoje, mano, nunca que eu chamaria esse cara, todo mundo merece uma segunda chance, mano, todo mundo, velho, eu tô brincando, eu tô zoando, mas... Salve rapaziada, canal O Gomes, mano, ó, deixa o like, PH na área, se inscreve no canal, compartilha, e é nóis, hein, valeu, faz o L, hein, doidão, tamo junto! E aí, seu mito, deixa o like aí no vídeo, igual o PH falou, ative o sininho, e também, tropa, segue lá no Instagram pra ficar sabendo das novidades sobre o canal, ou sobre mim mesmo, e também, seu mito, se você quer ganhar um dinheiro pra gastar no Frefari, então é só você abaixar o Kawai, ir no seu perfil, clicar nessa moedinha aqui, parceiro, que vocês estão vendo, visitar esse código que vai aparecer aí na tela, e confirmar, parceiro, você já vai começar no aplicativo ganhando R$2, se você assistir mais vídeos, você vai ganhar mais, mano, tem que ganhar R$50 por dia, é só assistir no vídeo, parceiro. E o outro pode estar passando, por isso, não destile o ódio. Para encerrar, visando não expor a pessoa em questão, preferimos não divulgar as provas da conduta do mesmo, que se portou de maneira totalmente incoerente com o que defendemos, e prezamos em todos que fazem parte da organização. Eu nunca disse que eu vou ser dono de organização, nunca! Ah, Uds, por que não? Porque se é dono de organização, você tem que escrever tanto de desgraça na hora de mandar um membro embora, tá ligado? Isso é uma falta de respeito, ó. Eu vou ficar meia hora escrevendo aqui essas pessoas, pensando essas palavras difíceis aqui, moço, papo, você é louco, hein? Sobre o desligamento da tropa. Você ainda quer falar, meu Deus, tô, cara. Alguma coisa indecida que não foi mostrada, mas calma, vamos tentar entender isso aí. Vamos, vamos. E aí, tropinha, até o momento a gente tinha ali uma leve discussão entre o Tropa Sem Braço e o Bruxo, e o mesmo também fez ali aquele apelo, né, sobre a tropa, dizendo que fez alguma... Ah, não, velho, o cara fica lá me matando, velho, deixa eu matar os caras, velho. Caralho, velho, o cara fica lá dentro da garagem, velho. Eu não mato ninguém, eu não vou de bocão, moço, caralho. Uma coisa com o Sem Braço, ele não pagou o golpe, enfim. Falei também com a tropa GG, falei com o Bruxo e com o Sem Braço. Mano, agora fala pra mim, mano. Viado, o que... Cara, só naquele trechinho, ele falou que realmente falou algumas coisas no WhatsApp pro cara. Mas só naquele trechinho ali daquele vídeo, mano, você pode ver, ó o que ele falou pro cara, porra, cara. Tipo assim, ele tava ajudando o cara, tá ligado? Aí o cara matou ele duas vezes, mandou... Porra, cara, você não vai crescer nunca assim, tá ligado? Tipo assim, do nada, mano. Não dá pra entender a desgraça. Ah, eles me enviaram esse vídeo aqui. É o vídeo que mostra, né, quando o Sem Braço alterou em cima do Bruxo, falou algumas coisas aí bem pesadas. Mas eu posso tá falando assim, presta bem atenção. Não, de que eu te coloquei, seu filho de uma p... Fala pra mim, seu... Vai, seu filho de uma p... Então me responde, seu lixo. Mano, eu te encontro na minha frente e se dá uma tanto tapa na cara. O fraco moleque, eu pisotei sua cabeça, fiz, eu te encontro na rua, seu verme. Tu bagulho é o seguinte, o parceiro não tem nenhuma ideia pra conversar com você, porque mano, já tá subindo os nervos, tio. Se eu te encontro na frente, você é uma tanta porrada na sua cara, filho. Você ia perder a orientação da sua vida, bagulho é o seguinte, não vou ficando conversando com você, mano. O bagulho vai ser mais diferente a partir de agora. Tu mesmo, seu filho de uma p... Então deixa de mão, fi. Larga a mão e fica mandando mensagem pra mim, o seu verme do... Mano, eu queria te amassar, eu queria te encontrar na frente pra pisar na sua cabeça, seu verme. Que lutador, rapaz, que lutador, fi. Se for lutar boca, fica minha p... Com sua boca, seu filho de uma p... Seu verme de... Tô explanado, vou explanar seu número e vou explanar seu Instagram, seu verme. Pagar de louco pra mim, rapaz. Instagram e teu WhatsApp tá no meio do mundo agora, fi. Todo mundo já sabe quem é você, seu verme. Beleza, agora é minha vez de começar a expandir as provas que tu vendeu um golpe e marcar o pessoal da organização da trova GG. Marcar todo mundo lá, mano. Beleza? Os vídeos tá gravado já com as provas que eu te mandei o dinheiro e você me deu um golpe. A parte que eu não entendi, né, minha tropinha? É a parte do tapa na cara, entendeu? Essa parte eu fiquei bem em dúvida. Mas, cara... Mas que desgraça... Meu parceiro... Meu pa... Caralho, meu parceiro. Como assim, cara? Mas que des... Mano... Mas que desgraça, mano. Acho que eu não vou pro céu não, mano. Eu fico fazendo umas piadinhas muito bestas. Vou acabar não indo pro céu não, mas... Mano, presta atenção. Pensa comigo, tá ligado? Um cara, né, que o cara falta... Ele tem a falta de um braço, tá ligado? Deve ser um cara que deve ter... É... Deve ter passado por muito... Por muito preconceito quando era mais novo. Ou até... Até hoje deve ter passado por muito preconceito. E o cara chega e fala esse tanto de coisa pra outra pessoa. Mano, seja se tiver errado ou não. Tá ligado? Caralho. Falou, vai dar tapa na cara, mano. Eu fico imaginando ele sentando tapa na cara do doidão, mano. Não, o pessoal vai saber quem é você, mano. É tão feio. Tá numa pessoa da organização tendo um golpe, sabia? Você deu dia e ele nunca brinco combinado? Tão feio isso, mano. Eu sei que você tá nervoso, pensa bem. Pra depois não acabar se prejudicando, mano. Porque... Eu vou divulgar mesmo, mano. Gente, amigo. Eu tenho bastante amigo que vai me ajudar também. E sem contar que eles vão marcar também o pessoal da organização. Caralho. Não tem que saber, hein? Nenhuma organização não gosta de pessoas lá dando qual opinião, cara. Você vem dinheiro do pessoal pra... Vocês tá rindo aí, vocês vão pro céu, não. Vocês vão pro céu, não. Vocês vão pro céu, não. Vocês vão pro céu também não. Fica rindo aí, desgraçado. Aí não ajuda, né? Mas aqui, já vou começar primeiro com um print bem de leve. Onde? Se você for se respondendo, xingando os caras, porque os caras não querem te divulgar. Porque quem que me manda mensagem pra vocês... Sem contar que eu sei de que organização tu é, ainda vou te meter um processo. Caralho, processo ainda. Sem eu não vou ficar, porque eu sou lindo. Eu sou lindo de qualquer jeito. Ele é... Ele tá lindão. Ele tá gostoso, minha tropa. Olha lá. Você tá bonito, né, negão? Mas fala pra tu. Tenta aí, pô. Você acha que você vai ser alguém na sua vida tirando alguém de uma organização? Você nunca vai ser ninguém na sua vida. Você vai continuar sendo mais um bosta. Aí vai aumentar mais bosta ainda na sua vida. Caralho. A tropa, como você disse, é uma organização. Ela não vai pegar o puxismo de um retardado que quer ganhar hype. E vai levar como uma consideração. Tô dizendo que vai tirar da organização. Tô dizendo que vou... Do jeito que tu tá expandando meu número, eu vou expandar o print que tu me dá um golpe, tá ligado? Eu quero ganhar hype, cara. Eu tenho as provas que eu te paguei, cara. Eu mandei o dinheiro pra você. E até você me divulgou pelo canal. Caralho. Ah, olha isso. Que isso, mano? Que isso, mano? Porra, essa, mano. Mano, eu tô passada. Eu tô passada com isso tudo. Ninguém, cara. Ficar olhando os outros. Mas eu fui chamado, sabe por quê? Porque eu sou foda. Eu não preciso ficar falando merda de ninguém aí. Igual você tá fazendo pra poder se enquecer, tá ligado? Você é fraco. Você sempre vai ser fraco. Você é feio pra cacete, tá ligado? E, mano, nada na sua vida vai mudar isso, tá ligado? Porque, mano, você é um lixo. Você é um vermezão. Tem muitas pessoas que jogam até com a boca, cara. E joga melhor que ti. E você foi chamada em prioridade na frente delas. Porque foi que te indicaram, cara. Palido, você é um fraco. Vou sair daqui, mano. Porque eu já tô subindo os nervos, cara. Mano, pra mim te pegar e ir na rua, velho. Eu dois palidos, mano. Eu te acho fácil. Pra mim te pegar na rua, mano. Mano, imagina esse cara brigando, mano. Na mão, no suco, mano. Com outro cara, bicho. Só pancadão violento, negão. E aí, Tropinha, foi mais ou menos nessa ideia aí. Onde o Sem Braço foi expulso, né? O mesmo se arrependeu. Até postou também um vídeo no feed. Basicamente, que eu já postei aqui no direct. Ele tá arrependido pelo que fez. E esperamos que ele consiga retornar aí. A nova Org. Enfim, a própria tropa também. Mano, eu com a Org nunca, nunca. Se eu abrisse uma Org hoje, mano. Nunca que eu chamaria esse cara. Todo mundo merece uma segunda chance, mano. Todo mundo, velho. Eu tô brincando, eu tô zoando. Mas presta atenção. Olha só o caso sério que é isso aqui. Pra você ver onde é que o mundo vai chegar na desgraça. Uma pessoa que é, deve ser uma pessoa que não hoje, não sei hoje. Mas que sofreu muito preconceito. Mano, uma pessoa que sofreu muito preconceito, viado. Tá ligado? Uma pessoa que deve ter se diminuído várias vezes por outras pessoas. Pisado, tá ligado? Pisado. O cara fazer isso com outra pessoa. Essa pessoa... Mano, é o fim dos tempos desgra... Ô, bicho. Meu Deus, mano. Fala que vai socar o cara, mano. Socar o cara na rua, tá ligado? Caralho, viado. Que porra é essa, mano? Rapaz, que coisa... Mano, o cara deve... Véi. O cara que deveria prezar pela... Mano, eu não fico... Vocês estão ligados? Eu não prego humildade na minha live nunca. Eu não sou um cara que prega humildade. Sabe por quê? Mas ninguém tem que estar pregando humildade pra ninguém. Humildade tem que vir de berço, tá ligado? Você tem que ter humildade. Você é obrigado a ser humilde, tá ligado? Você é obrigado. Se você não é, você é um bosta. Então, assim... Esse cara era um cara que era pra pregar a humildade. Ele tinha que pregar a humildade. Não era fazer uma desgraça dessa, não, pô. E pelo que parece, aqui... Realmente ele deu calote no cara, entendeu? Que todo o cara fala... Não, você me deu calote, me deu calote. Ele nunca fala que não deu calote. Ele sempre responde por cima xingando o cara. Ou seja... Além de massacrar o cara nas palavras... Deu calote no cara ainda. Tá ligado? Caralho, velho. Mano, que... Que mundo... Que mundo é esse que estamos vivendo, minha tropinha cansadinha? Como assim? Como assim? Não sei. Uma carta de crédito pra ele aí. Não sabemos, tá bom? Comenta aí o que você achou sobre isso. Cara, que coisa de louco, mano. Enfim. Isso aqui, tropinha, foi bug do Nobru com a granada. Presta atenção. Mano, eu não tô... Ô, velho, eu tô... Eu tô abismada. Eu tô abismada com isso. Tá? Eu tô abismada. Tô rosa-choque. Não sei o que... Ui! Deu até um negocinho. Então, também. E aí, dog? Seguiu aqui no final do vídeo? Desce o like, se inscreva no canal, ative o sininho aí. Muito importante, parceiro. Segue lá no Insta, né? Pra ficar sabendo das novidades. E também, seu mito, não se esqueça lá do Kawai, parceiro. Você coloca esse código que tá na descrição, ou o link que eu vou deixar pra você abaixar o aplicativo. E, mano, é só copiar o código, colar lá, que você já vai receber um real mais 80 centavos de login. Fora isso, se você convidar um amigo, vai receber 12 reais, parceiro. Então, mano, você vai tirar o dinheiro fácil, mano. É só você pegar o celular da mãe, do pai, do filho, não sei. Então, segue lá e coloca esse código pra vocês aí ir recebendo, parceiro. E também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui. E pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui, e tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro. Tamo, zuta é nóis. Vai lá assistir os outros vídeos. Sua lenda!